Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Puta, que pariu! Olha esse game, velho! Aí é foda, Brasil! Aí é foda, Brasil! O nosso don't shielding é super aqui. Segure essa granada! Bomba de fumaça! Granada! Passa a mina. Flash! Mas. Eu não sei de que esmentem! Olha que arma de fumaça! Vai! Bomba de fumaça! Acima de fumaça! Ué, tudo isso foi pra lá! Ah, tudo isso foi pra lá! Mas. Que arma de fumaça! Que arma de fumaça! Vai e pesada! Passa. Double kill! Baixe! Granada! Segura essa granada! Flash! Achei! Missão bem-sucedida! A vitória é nossa! Fumaça! Arremessada! Granada! A força que se cuide! A fumaça! Marado, foi vagabundo que ia me chamar de desunido de arrobaticos? Caralho, porra! Marado, esse cara que tá no meu chão! Fire in the hole! 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 As quatro crianças que tem no meu time Ela tá escrevendo tipo a meu cu de aqui Resultário Mano, ele não tá olhando Mano Inimigo à vista Ah, não é possível, olha esses caras jogando Salve meus queridos, tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Bomba de fumaça 3, 2, 1 Bomba Bomba Granada Flash bomba de fumaça a bomba na área a bomba O único round que eu não faço osso pra vaiar cara, esses cara ta exótico demais missão bem sucedida é merda demais, mas com isso bomba 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 Minha efeito! Assalto! Bomba na! Bomba de bolaça! Flash! Fire in the hole! Headshot! Double kill! Bomba up! Copy that! Double kill! Smoking grenade! Flash grenade! Ignite! Bomba A! Bomba de fuma... Bomba na A! Flash! Excity! Fiz! Cold-threat! We're just hitting the jump! Fiz! Messias! It's a shame! Just hit the jump, man! Badass! I can't Selbstendid. I can't move. Catapimbas Salve, manio, salve, manio Onde eu compro a Lodeode? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um Iupi